Comi, cebola, tomate, pimentão, coentro, você vai ver esse berdo manjogome, que gosto ele vai dar, você vai sentir o cheiro até no celular mesmo, e vocês que ficam gente, uma boa tarde, e muito obrigado, já minha tia já me apresentou aqui, ela já está com a mão cheia de berdo manjogome para comer mais tarde, para o marido dela não beber mais, porque é que ela fazia o que eu estou dizendo aqui, gente, só um caldinho, ele vai tomar dois litros e cinquenta e um, dois litros, que é gostoso mais, o berdo manjogome, vamos embora, encerrou, esqueci os bredos, gente, vocês conhecem essa planta, isso não é planta, isso é um bredo, quem já comeu desse bredo, nunca vai deixar de comer, porque esse bredo é maravilhoso, é muito gostoso, Eu sou a tia do seu madruga, estou aqui, no meu sinto aqui, eu estou pegando este bredo para amanhã fazer de coco, gente, é muito gostoso, eu gosto muito de bredo de coco, Olha meu açude, gente, como está, muito lindo, cheio d'água, água doce, né, água que Deus colocou, né, e muita chuva também aqui, né, no sinto, tudo molhado, né, Meu sobrinho está ali, meu sobrinho está ali também, realmente, estou se chamando ele, mas ele está nem escutando, eu acho que ele está lá no outro lado, porque o meu sinto é enorme, Aí eu estou, eu estou, eu estou aqui, olha, estou mostrando umas amigas minhas aqui, o sinto, eu vou catar mais bredo, gente, quem quiser bredo, fale comigo que eu pego aqui no meu sinto, para vocês fazer para amanhã, para comer na hora do almoço, Isso é gostoso demais, isso é bom demais, isso é sadio, deixa o seu joinha, deixa o seu joinha, deixa o seu joinha, Olha, estou andando por aqui, mostrando o sinto aqui, procurando o bredo, para amanhã fazer meu almoço, meu almoço amanhã, minha carne amanhã, vai ser bredo de coco, eu gosto de bredo de coco, gente, Veja meu sinto, como é maravilhoso, meu sinto é grande, né? Muitas coisas, né? Verdinho, né? Olha os pezinhos, antigamente, antes da chuva, estava tudo secando, gente, olha agora que maravilha, está saindo os olhinhos, né? Coisa linda, está aumentando, tem o pé de cardeiro, não sei se vocês conhecem o cardeiro, né? Que é um cardeiro, que é um espinho, né? E acho que isso nasce umas frutas, essas frutinhas se comem, olha, tem o pequenininho, aí já botou o grande, né? Tem isso aqui tudo, aqui é bredo, aqui está, isso tudo aqui é grama, está igualzinho como o tapete, olha, você está vendo, olha. Olha, muito além de fazer fogueira, vou continuar a apanhar meus bredos, gente, olha aí, coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Veja como é fácil apanhar meu bredo, gente, olha aí, bem molezinho, isso é bom demais, já vizinha para amanhã comer um prato de bredo comigo. Olha, gente, que coisa gostosa aqui, olha aí, cada passo que eu dou no meu sítio, tem bredo, olha aí, isso é bom demais. Olha aí. Olha a árvore que é bonita. Olha que árvore grande, olha, essa árvore é uma árvore gigante. É, todo mundo que chega aqui no meu sítio fala, eita que árvore bonita. Aí eu digo, pois é, é uma árvore gigante, tem essa daqui também, muito bem maior do que essa. Olha, gente, tem uma formiguinha aqui também, está me capando aqui, olha aí, está me mordendo aqui. Bora. Tem as águas correntes aqui, ó, escorrendo, né, da chuva, né, tem uns pés ali como tipo de um pé de, acho que é, quase como abacaxi, não sei o nome daquela planta, né, tem o alto também aqui, mesmo um de planta, né, umas plantinhas tá secas, outras tá verdinhas, né, mas deve também, né, gente, a chuva, né.